Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Darwin Brandão e hoje eu vou estar falando sobre umas dicas de Shell Script e Linux que vão ajudar tanto iniciantes quanto o pessoal intermediário que está utilizando Bash ou Shell Script no geral para automatizar funções aí no seu sistema. Eu não sei se o som aqui das crianças brincando na quadra está saindo no vídeo, mas enfim, eu não vou fechar a janela que está muito calor e é isso aí, se tiver ruim, vocês avisam aí nos comentários, fechou? Então, bora para o vídeo. Eu vou estar falando hoje sobre uma ferramenta chamada Shell Check que é uma ferramenta, como ele mesmo diz, uma ferramenta de análise de Shell Script de programas feitos com Shell, seja Bash, etc. E essa ferramenta é muito útil para corrigir problemas comuns em códigos como, por exemplo, erros, né? Quando, sei lá, o Shell Check ele vai e percebe que vai ter um erro ali tem um problema no seu código, vai fazer com que ele não compile ou que ele não rode do jeito que você espera. Aí ele te avisa, ele também dá alertas, coisas que eventualmente em algum cenário podem acabar gerando um erro, né? Algum comportamento inesperado ali no seu programa e também ele dá dicas também de estilo, né? Como você deixar mais legível aquilo que você está escrevendo, como simplificar algumas coisas. Então, é bem completo essa ferramenta e eu estou aprendendo demais porque essa ferramenta eu comecei a usar lá ontem e já estou fazendo um vídeo sobre, né? E é isso aí, eu vou ensinar aqui como que instala, né? No meu caso já está instalando. Mas deixa eu abrir aqui meu terminal, deixa eu limpar a tela. Então, eu vou rodar o Ubuntu aqui só pra... Dá pra não, né? Rapidinho, só pra... Aí, foi. Então, agora aqui, neste terminal eu estou rodando o Ubuntu. Então, pra você instalar o Shell Check, você dá um sudo apt, né? Install Shell Check. Shell tem dois L's, tá? Só pra ter certeza que vocês estão digitando certo. Então, eu vou estar instalando ele aqui. No Arch Linux é a mesma coisa, né? Você dá lá um sudo pacman traço S maiúsculo e o Shell Check também. Se eu não me engano, tá? Eu não sei se eu tenho aqui um... Ó, só deixa eu confirmar que ele está instalado. Aqui no Ubuntu, Shell Check, Help. Beleza, então no Ubuntu agora ele está instalado. Eu vou desinstalar porque eu já tenho ele no meu Fedora, né? Eu vou ensinar como instalar também aqui no Fedora. Então, remove, né? Acho que remove mesmo. É tanto gerenciador de pacotes que eu já estou ficando confuso já. Mas beleza, então no Ubuntu funcionou. Agora aqui no Fedora, né? Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu, inclusive, aumentar um pouquinho aqui a tela, né? Então, sudo dnf install shell check. No meu caso já está instalado, né? Então... Então ele provavelmente vai falar, tá instalado. Daí, o que mais? Enquanto isso eu vou abrir aqui no cantinho. Ó, ele falou aqui, ó. Já está instalado. Mas para vocês provavelmente ele vai pedir uma confirmação. Então, agora eu vou mostrar no Art. Eu não sei se eu tiver o Art, tá? Eu não tenho certeza. Se eu não tiver, é só você utilizar o seu gerenciador de pacotes, né? O Pac-Man, para estar baixando o shell check de qualquer forma ali. Então, só deixa eu ver. É list? Ah, eu tenho o Art, sim. Então, distrobox, enter, Art. Para quem não sabe, o distrobox, ele é um wrapper. Ele é tipo um... Algo... Ele é um wrapper para o Docker. Ele é algo que envelopa ali o Docker para deixar mais fácil para instalar distros na sua máquina de forma que elas ficam altamente integradas ali com o seu sistema. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Então, distrobox. Então, no Art Linux, provavelmente, o comando vai ser esse que está na direita da sua tela. Deixa eu diminuir um pouco. Está muito grano esse texto. Tá, erros aconteceu. Ah, tá. Eu teria que atualizar aqui, então... Enfim, o comando é esse. Você vai rodar aí e vai funcionar, beleza? Esse comando aqui, ó, sudo pacman s shell check. No meu caso, meu sistema está bem desatualizado. Então, aqui eu teria que atualizar primeiro e ia tomar muito tempo. Então, beleza. Eu quero mostrar agora como que é o funcionamento dele. Então, para isso, eu tenho aqui um diretório com um programinha que eu escrevi para dar conta ali do meu diário. Basicamente, ele funciona assim, ó. Tem esse código. É bem grandinho até o código dele. Diminui um pouquinho aqui. Está gigantesco na tela. Então, basicamente, o que ele faz é ele pega uma entrada que o usuário dá. Aí ele criptografa, né, o texto do diário. Criptografa usando o gpg. Daí ele salva com o nome do arquivo sendo a data, né, etc. Enfim, eu estou meio confuso aqui que é muito texto, mas enfim, ó, vamos lá. Esse aqui é o código e provavelmente ele tem vários probleminhas, probleminhas. Então, eu vou dar um ctrl-shift-n para abrir um terminal na mesma pasta. Eu vou limpar a tela. Vou aumentar aqui o texto, né. Vou dar um shallow check no programa. E agora ele mostrou todos os problemas e sugestões de como estar melhorando o meu programinha. Então, primeiramente aqui, ó, adicione aspas duplas para prevenir globing, globing, eu não sei exatamente a tradução para isso aqui. E a separação de palavras. Então, ele está falando aqui para estar adicionando aspas duplas nesse trecho. Então, a gente vem aqui, né, que linha que ele está? Linha 4. Então, eu vou na linha 4 e venho para cá e adiciono aspas duplas. Beleza. Aí eu salvando e vendo aqui e rodando o comando novamente. Só deixa eu limpar a tela e rodar o comando novamente. Vocês podem ver que aquele erro que a gente tinha sumiu. Agora está falando da linha 7. Qual que é o problema da linha 7? Então, provavelmente, algum problema com esse caminho. Não foi especificado como input. Bom, vamos na linha 7. Ver o que ele está querendo dizer com isso aqui. Tá. Enfim, eu não sei o que ele está dizendo nisso aqui. Então, vamos para o próximo, porque a questão é, quando está verdinho assim, provavelmente é ou alguma coisa de informação ou alguma coisa de estilo. E como isso aqui é um caminho que ele é montado, é baseado nessa variável aqui, tudo que ela faz é ela pega... Como eu adiciono vários dos meus scripts no path, né? Tipo, para poder acessar eles e executar eles de forma fácil, estando em qualquer diretório, sem precisar estar necessariamente no diretório do script, eu uso essa linha aqui para conseguir pegar coisas que estão no diretório do script e não no diretório no qual o terminal está rodando ali no momento. Então, para isso, eu uso esses comandos, depois eu posso explicar ele certinho. E como ele está montando esse caminho aqui, ele provavelmente não está encontrando o que ele deveria estar, que são configurações, no caso. Então, beleza. Como isso aqui está verdinho, não é prioridade. Agora, você tem... Nesse outro caso aqui da linha 14, ele fala, ó... Que tem um problema de estilo, que é opcional também, você não precisa estar mudando. Se você não mudar, não vai mudar em nada a execução do teu programa. Só que ele está falando, ó... Em vez de usar essa aspas... Não sei o nome disso aqui em português. Mas em vez de usar esse caractere aqui, está usando esse tipo de notação porque ela é mais atual. E esses backticks, né? São legados, são antigos. Mas isso aqui é um problema de estilo, não preciso corrigir agora. Eu vou corrigir, mas não é prioridade. E aqui a gente vê um alerta, né? Alerta já pode tornar as coisas um pouquinho mais perigosas. Então, vamos lá. Warning. Encrypted pass... Tá. Então, a variável encrypted pass é referenciada, mas não é... Não está... Iniciada? Talvez? Enfim, eu não sei. Vamos para a linha 14, ver o que ele está falando. Ah, beleza. O que acontece? É aqui, por que ele está falando que isso aqui é um erro? Porque... Deixa eu abrir aqui uma outra aba. Nesse terminal aqui. Vou dar um LL aqui para listar. Vou entrar... Não, vou dar... Vou listar aqui, ó... Pasta config. E aqui dentro de config, a gente tem várias coisas, né? Então, a gente tem esse diary.source. E eu quero ler ele, porque essa variável que ele fala aqui, está sendo utilizada, né? Está sendo referenciada, mas ela não foi iniciada onde? Ela não foi iniciada dentro desse script, que é... Esse script aqui. Onde que ela está referenciada? Ela está referenciada dentro de... Desse outro script aqui, que está dentro da pasta config. Basicamente, o que esse comandinho source está fazendo, ele pega o código deste script aqui e joga dentro desse. É só para fins de organização mesmo. Então, ele está dando esse alerta. Mas, nesse caso, eu não vou fazer nada porque é opcional mesmo. Basicamente, ele está falando que ela não foi inicializada, mas é que ela foi inicializada, na verdade, aqui, né? E, então, como ele não está... Ele não tem acesso a este código aqui, ele acha que não existe a variável. Mas, beleza. É só um alerta. Outro problema de estilo, outro problema de estilo, beleza. Então, a maior parte das coisas vão ser informações, problemas de estilo, tudo mais. Mas é sempre bom estar dando uma olhada aí nos alertas, né? Então, por exemplo, adicione aspas bem aqui, né? Nesse trecho aqui, ó, que ele, inclusive, mostra, né? Neste trecho, adicione aspas para evitar a separação de palavras. Linha 56. Estou na linha 56 aqui. Então, onde que é esse trecho? É bem nesta parte aqui? Ou será que é aí em cima? Aqui, como a letra está gigantesca aqui, eu preciso ver melhor, ó. Ah, tá. Então, é daqui até aqui que ele está pedindo para adicionar aspas. Beleza, então. Daqui até aqui, ó. Então, é só a gente fazer isso aqui. Aqui. Adicionamos. Eu vou salvar. Eu vou limpar a tela. E fazer aparecer de novo. Então, vamos lá. A linha 56. Era essa linha aqui. Ele está falando ali, o wake time não está sendo referenciado, mas é o mesmo problema. Inclusive, eu vou abrir esse... Darry.source, para ver que aqui, ó. O wake time está referenciado aqui. As outras variáveis... Todas essas variáveis aqui, ele vai dar um alerta, tá? Ele vai falar que é para... Para estar... Assignage. É tipo, para estar inicializando ela aqui dentro desse script, mas ela está no outro script, que basicamente aquele comando source, copia todo esse código, e joga ele aqui dentro na hora que você for executar o programa. Então, é isso aqui a gente pode estar ignorando. O que mais? Outra variável aqui, ó. Diary path. Provavelmente está aqui. Ó, aqui tem outra coisa envolvendo aspas. Então, vamos lá. Ele está falando que as aspas deste trecho aqui... Tá, ele está falando que essas aspas aqui, na verdade, estão removendo as aspas deste conteúdo aqui. Então, ou é para a gente remover essas aspas na linha 126, ou é para a gente escapar essas aspas para fazer ela deixar de ser um... Um... Um comando entre muitas aspas aqui, né? E passa a ser um texto simples, né? Interpretado ali como um texto simples. Então, vamos na linha 126. E é isso, é... O que é esse formato de tasks? Tá, então, eu acredito que aqui dê para retirar mesmo, Nesse contexto aqui dá para retirar, porque isso aqui está rolando dentro de um arquivo texto que ele está criando. Então, vamos salvar. Eu vou recarregar aqui para ver se está melhor. Era a linha 126, né? Então, aqui é a linha 106 e 139. Então, o problema da 126 deixou de existir. Então, vamos para a 139, ó. Alerta! É a mesma coisa, ó. ErrorMessage está referenciado, mas não está inicializado. Se bem que isso aqui pode ser um pouco diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ErrorMessage está aqui. Não, esse... Ó, aqui sim, é para a gente retirar essa variável, porque ela está sendo referenciada, mas ela não existe. Então, vou até confirmar que ela não existe. Realmente, ela só está aqui mesmo. Provavelmente, eu coloquei esse trecho de algum outro lugar. Mas... Ó, ele está falando... Que quando dá um erro, ele... Tá, entendi. Então, enfim, eu posso retirar isso daqui mesmo. Inclusive, eu acho que toda essa parte aqui não precisa não, hein. Ou precisa. Enfim, eu estou fazendo aqui meio que da minha cabeça mesmo as coisas, porque eu não costumo ter roteiro, não costumo... Porque senão, eu acabo criando um monte de barreira aí para fazer vídeo, e eu acabo não fazendo. Então, vamos lá. Aqui, esse comando está fazendo o seguinte. Ele está verificando se a gente tem... Se deu algum problema na execução do último comando, que é o comando encrypt, que é uma função que eu defini lá em cima. Se não tiver erro nenhum, quando ela retorna zero, é porque funcionou, então ele fala que deu tudo certo. Se ela retornar um erro, ela vai falar que... Um erro aconteceu. Eu não lembro. Se escreve com dois seis. Deixa eu verificar. Acorde. Tá certo. Beleza, então... Tranquilo. Agora, a gente... Bom, como esse aqui era o último alerta... Vou salvar aqui. Eu vou salvar. E agora eu vou limpar a tela. Vou dar o check de novo. E você vê que agora, os únicos alertas que tem são das variáveis que já existem no outro arquivo. Então, não tem problema nenhum. Isso aqui eu posso ignorar. Qual que é o erro em potencial que isso aqui pode dar? Por algum motivo, sei lá, este arquivo pode ser deletado, pode deixar de existir, e o outro programa vai parar de funcionar. Só que, assim, se isso aqui sumir, não tem mesmo como o outro programa funcionar. Ele não é feito para ser independente deste. Então, beleza. Agora, a gente pode estar corrigindo aqui coisinhas de estilo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, no máximo uns 20 minutinhos, tem quase 18. Então, eu vou só corrigir aqui uns erros de estilo, que basicamente seria... aqui, ó. Tá, aqui é o estilo que ele está falando, ó. Cheque o código de saída diretamente usando o if e o comando, né? E não indiretamente usando isso daqui, que é o que eu estou usando. Aqui. Mas, enfim, isso aqui acho que é o de menos. Talvez eu mude isso mesmo. Não sei, mas não vai ser agora, que tem mais, tipo, um minuto e meio de vídeo. Então, vamos lá. Eu quero corrigir... Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que corrigir em basicamente todos os meus scripts. Que é, eu me acostumei a usar esse backtick, né? que eu tinha mostrado antes. Opa. Mas eu vi que não é uma boa. Eu aprendi isso ontem através do próprio Shell Check. Então, eu venho aqui, corrijo, beleza. Agora, eu vou limpar a tela, vou rodar, só mais uma vez. E a última informação que eu acho que é importante passar para vocês, depois eu vou terminar de arrumar toda essa bagunça aqui, mas ele sempre mostra, aqui, tem esse campo para mais informações, e ele tem links da wiki dele que é muito boa para você estar entendendo por que ele está sugerindo essas modificações aqui. Então, você pode dar um control click. E aqui você vai ver, ó, toda a explicação dele, falando, mostrando o exemplo do código errado, do código certo, o porquê e as exceções no qual você pode estar ignorando tudo isso daí. Então, é muito informativo, é ótimo para todo mundo que está iniciando, e eu recomendo demais aí para todo mundo, nível básico, intermediário, avançado, acho que todo mundo tem que estar utilizando isso, principalmente se você é um desenvolvedor ali de projetos open source, né, ou um desenvolvedor que coloca seus projetos na internet ali para outros estarem olhando, porque isso aqui pode acabar ajudando as outras pessoas a rodar o seu código sem ter muitos problemas, beleza? Então, essa foi a dica desse vídeo, e fica antenado aí no canal, se inscreve, dá um like, comenta aí sugestões de temas para vídeos, coisas que eu deixei passar, etc, e é isso, então, se você quiser ver mais vídeos, se inscreva aí no canal, e fica antenado aí para os próximos, fechou? Então, falou!